Esse é o bloco de Dallas, porra! Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do only-dunny- vous GSOUF TDV Quem é a bocetinha que o papadinha a fê vai bo Quem é a bocetinha que o vp vai comer Quem é a bocetinha que oторы vai comer Vá! 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 Hoje você vai fudir Aqui na quadrada Essa é a tropa da terrinha que te pega e te mas- VUQ, 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 VUQ DJ, 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 F.P de Bel, o número um Sente o balanço 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 Onde está a arma? Você falou pra fulana, fulana falou pra ellina, a febina cortou pra vergonha, caiu no jetu da merda, agora tô sem carro sem cara e sem ganha. Você falou pra fulana, fulana falou pra ellina, você caiu no jetu da merda, agora tô sem carro, sem cara e sem ganha. Gostou, busou, busou, Evan, gostou, busou, 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 Valter, você falou pra ela É a tropa É a tropa É a tropa Alas porra, entendeu? Sucozão Sucozão Oh, 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 oh Aqui na CDB, 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 CDB Não, não adianta ser novinha, tem que ter disposição Não adianta ser novinha, tem que ter disposição Mas, mas hoje eu sou o rei de sexo, hoje eu sou o rei de sexo Mais famoso, bio, bio, Michael Jackson Aqui na CDB, CDB, CDB Backpack, backpack, backpack Meus anos, cacatum, 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 cacatum Meus anos, cacatum, 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 cacatum Pra fazer o aquecimento, isso não é que é ser feio Soca na picadeira de quatro e quatro, soca mais fácil Na pisca sobe, na pisca desce, na pisca sobe Soca na picadeira de quatro e quatro, soca mais fácil Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Eu só quero a de catorze, eu só quero a de catorze Tadinho que vai me dar, você tá hoje Eu só quero a de catorze, eu só quero a de catorze Tadinho que vai me dar, você tá hoje Eu vou tragar o veneno, eu vou jogar tudo dentro Quando a tira é forrinha, a carrega tá crescendo Tampado sem amor, só moleque, safado, parece até que não tem coração Tampado sem amor, só moleque, safado, parece até que não tem coração Problema é seu se você se morrer, sua merda de dia ele é um patrão Problema é seu se você se morrer, sua merda de dia ele é um patrão Problema é seu se você se morrer, sua merda de dia ele é um patrão Eu pedi que me apaixonei, não sou a botada Na minha é sua tá bebê, é sua macetada Eu pedi que me apaixonei, não sou a botada Na minha é sua tá bebê, é sua macetada Ele te pega e te bota de pata Te taca de lado pro teu lado Ele te pega e te bota de pata Eu pedi que me apaixonei, não sou a botada Eu pedi que me apaixonei, não sou a botada Eu pedi que me apaixonei, não sou a botada Eu pedi que me apaixonei, não sou a botada Ele te pega e te banjo Eu pedi que me apaixonei, não sou a botada Eu pedi que me apaixonei Eu te илиpfame a meu corrente É fácil precisar Eu pedi que me apaixonei, nem sou a botada Eu pedi que me apaixonei, não sou a botada É fácil separar A das checa começa o que vem A das checa começa o que vem A das checa começa o que vem Fica na xereca Vai tomar Fica na xereca Fica na xereca Vai tomar Caralho Caralho Toma pena Caralho Toma pena Caralho Menos J Mundo Fica na xereca 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 Bandido canalha, foi G, 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 foi G Segura balança, balança e atrapa Equipe FB Digital O som pesado E ela sabe, eu não paro mesmo É a FB Digital Entendeu, palhaço? De quem duvidar Hora da vitória Peso da história FB Digital Ô, número 1 Sim, meu papo Esse não baia E eles são paia E eu com a mão na outra saia A bola eu digo faia Só digo faia Peso da história O meu papo É? É o papo Valeu é demora, alemão é força Aqui é HG Martins pra caralho Peita Obrigado.